Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é redação técnica ou redação comercial, como as pessoas costumam chamar. Normalmente, esses tipos de redações são bastante utilizadas em concurso público. Então, prestem bastante atenção nessas redações para que um dia, se vocês forem prestar algum concurso público, vestibular também, tá? Cai muita redação comercial, muita redação técnica nos vestibulares. Então, se um dia vocês forem prestar concurso público ou fazer algum vestibular, pode cair pergunta do tipo o que é uma redação comercial, o que é uma redação técnica, monte uma redação comercial, monte uma redação técnica e, a partir de hoje, vocês vão começar a saber o que é. E diante, então, dos concursos públicos ou de um futuro vestibular que vocês venham a fazer, vocês já vão estar aptos, pelo menos nessa questão de redações. Então, nós começamos a dividir em duas etapas, o que é redação e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica. E, finalizando, nós vamos juntar os dois, redação mais técnica. Então, a redação fala que ela é um ato de redigir, exprimir por meio de escrita as ideias e pensamentos. E aí nós começamos a pensar que existem vários tipos de redação. Existe redação dissertativa, existe redação narrativa, existe redação técnica, que tem a finalidade de eu redigir um pensamento, assunto, uma ideia sobre determinado assunto. Eu me recordo que quando eu fiz uma redação comercial no vestibular da faculdade, o tema era feijoada com caipirinha. E aí nós tínhamos que fazer uma dissertativa sobre esse tema. Então, nada mais é do que eu redigir ideias e pensamentos que eu tenho sobre o tema que é abordado naquele momento. Mas nós não estamos falando nem de dissertativa, nem de narrativa, nem de outro tipo de redação. Nós estamos falando de redação técnica. Então, ótimo, eu sei que redação nada mais é do que eu redigir uma ideia e um pensamento sobre determinado assunto. O que é técnica? Conjunto de métodos usados para a execução de um determinado trabalho que visa obter um determinado resultado. Eu gosto bastante de falar de técnica com os alunos, que é uma palavra que a gente sempre utiliza, mas indiretamente ou sem perceber, nós não imaginamos que precisamos da técnica para chegar a um determinado resultado. Eu gosto de brincar com os alunos que eu pergunto, principalmente para quem tem um relacionamento. Qual é a técnica que você utilizou para conquistar o seu namorado ou a sua namorada? Qual a técnica que você utilizou para ir bem na prova? Então, técnica nada mais é do que vários conjuntos, vários meios que eu uso para poder obter um resultado diante daquilo que eu almejo. Agora, se eu juntar os dois contextos, redação mais técnica, entendemos que trata-se de um texto que exige alguns conhecimentos. E deve seguir alguns processos, como linguagem, estruturação, forma de início e final. Então, quando eu junto os dois, eu sei que ele vai chegar num contexto de um conhecimento de um determinado assunto, porém, com uma linguagem da forma que tem que ser colocada diante de alguns... de alguns membros que existem dentro dessa redação técnica, a forma correta de fazer a sua estruturação. É como se eu estivesse falando do currículo lá atrás. Ele tem que ter uma estruturação. Nenhuma redação técnica começa do fim para o início, do meio para o início. Então, tem que ser montada essa estruturação correta e a forma de como iniciar a redação técnica e como finalizar essa redação técnica. Vamos falar um pouquinho, então, sobre quais são esses tipos de redação técnica. O que compõe essa redação técnica? Vamos iniciar pelo atestado. O atestado, ela é uma redação comercial ou uma redação técnica. Quando nós falamos de atestado, normalmente a primeira coisa que vem na nossa mente é lembrar de atestado médico. E, na verdade, acaba tendo outros tipos de atestado também. O atestado, ele é um documento que justifica a ausência do colaborador da empresa, podendo justificar o óbito de uma pessoa, atesta a sanidade mental, atesta o antecedente criminal ou até de boa conduta. O atestado nada mais é do que justificar a falta daquela pessoa dentro da empresa. atestada. Então, é o tipo de redação comercial que não pode, de forma alguma, dar como falta ao colaborador quando ele leva esse tipo de atestado. Esse atestado, então, ele pode justificar a ausência por ter ido no médico. O atestado, ele pode justificar a falta por ascendente ou descendente por motivo de óbito. O atestado, ele pode também falar sobre a sanidade física e mental. Então, o médico pode me dar um atestado dizendo que eu tenho uma sanidade mental. Um exemplo bem legal, que eu posso passar para vocês, quando eu entrei na fila de adoção, o processo pede um atestado de sanidade mental. Então, o médico precisa me dar um atestado dizendo que eu tenho a cabeça normal, que eu não tenho nenhum distúrbio para que eu possa passar pelo processo de adoção. O atestado de antecedente criminal. Algumas empresas também pedem o atestado para comprovar de que aquele funcionário não passou por nenhum tipo de crime e poder ingressar, então, dentro do processo seletivo da empresa. E até mesmo atestado de boa conduta. Normalmente, esse atestado pode ser dado por uma empresa onde ele trabalhou, pode ser dado dentro de um condomínio fechado, onde ele morou, atestando que ele não deu nenhum tipo de problema. E, normalmente, o atestado, ele começa assim. Atesto para os devidos fins que fulano de tal compareceu na data de hoje em consulta médica, tendo que ficar de observação durante três dias. O médico assina, coloca o CRM dele e esse atestado tem que ser colocado junto com os documentos do colaborador. Depois eu tenho o edital. É uma forma de deixar o número máximo de pessoas informadas ao mesmo tempo sobre um determinado assunto. Pode ser publicação de concursos, licitações, casamentos, extravio de notas fiscais. O que é o edital? O edital, ele é normalmente colocado no Jornal da Cidade ou no Jornal do Estado, onde o maior número de pessoas possam saber o que está acontecendo. Ele é publicado quando há concursos e as pessoas precisam saber, quando existe licitação de cotações, por exemplo, de ônibus, quando alguém vai casar, quando existe extravio de notas fiscais. O edital também serve para colocar abandono de emprego. E aí, então, eu tenho um edital aqui de exemplo, onde eu falo de, vou ver se consigo colocar mais maior aqui, onde eu falo de casamento. Então, coloca o proclama de casamento, o nome da pessoa, a nacionalidade, o município que ele mora, o estado civil, a profissão dele, a data que ele nasceu, o CPF, o RG, o endereço que ele mora, o bairro, o município e o nome da mãe e do pai. E com o seu cônjuge faz a mesma coisa. O intuito do edital é mostrar para as pessoas se alguém tem algo contra ou se, de repente, tem algo a dizer sobre um desses tópicos que eu acabei de dizer agora. E aí E aí